Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz Só que eu vou trazer para vocês mais um vídeo de Dying Light E hoje galera, vamos fazer essa zona de quarentena aqui Ela surgiu aqui do nada no jogo Estamos aqui no meu jogo E essa daqui é a última zona de quarentena Na verdade é a última missão que temos aqui, tá? Entre zona de quarentena, missões secundárias e missões principais Então bora lá, vocês estão vendo aqui que é um prédio Só que nós vamos entrar aqui pela garagem, beleza? Estou aqui com excelência, fala aí mano Fala pessoal, beleza? E bora lá E seguinte galera, olha só A gente estava andando pelo mapa aqui procurando mais missões secundárias E acabou encontrando mais uma zona de quarentena Que na verdade estava escondida Olha só para onde que ela vai, cara Ela vai para um funcionamento subterrâneo, beleza? Então bora lá mano Bora mano Você tem só essa hein? Parece hein? Qual é o grau de dificuldade, fala? Só quando a gente entrar Quando o pânico começou, as forças de emergência descoltaram um grande grupo E cidadãos saudáveis para dentro de um estacionamento subterrâneo Longe dos infectados Eles montaram um campo Nossa, que jogo grosso mano É mano Ô, recupere todos os pacotes de ajuda do local imediata Os pales Beleza, bora lá Difícil hein mano Dificuldade difícil mano Vamos devagar aqui Porque você sabe o que tem ali É mano Vamos lá Ai caraca, cadê os zumbis velho? Ó, tem algumas paradas aqui já Ah, zumbizinho normal aqui Ah, então pera aí Vou pegar meu pau rosado aqui então Corredor aqui ó Eu acho que é corredor né Ó meu pau aqui ó Ó uma É mano, pau rosa Ó, ó, ó Pesadelo? Pesadelo ali Vou lá pegar ele, pera aí Nossa, outro pesadelo Atrás de você Só eu dando Morradinha ali Morre, morre Boa Caraca, menos rola de quarentena que eu vejo que tem pesadelo velho Mais um Pois é velho Mais um Já era Caramba Esse aí caiu que nem bosta velho É mano Só fez um plof que só já era Morre Boa, essa arma aqui é lenta mas é muito boa velho Mano, arma boa e esse meu pau rosa aqui você não tá ligado velho Ai, pau rosa Olha aqui meu pau rosa A ciência não larga mais esse pau rosa mano É Ai, caralho Isso Deixa eu desligar aqui ó Ah, pera aí que tem um palha isso aqui Ó, mais pesadelo aí ó Vem pesada Ó, ó Deixa eu ver Aqui ó Calma nas suas costas arrombado Pera aí Tem um palha isso por aqui velho Vamos procurar ele Deixa eu pegar meu gancho aqui Será que tá lá em cima? Não né Opa Mais pesadelo Caraca velho Pouco pesadelo aqui dentro Primeira zona de quarentena que eu vejo com pesadelo morreu Eu também Nunca tinha visto não cara Vai explodir mano Sai daí Tô ligado Eu morro? Nem morro velho É mano, imortal Aqui achei o palha isso aqui ó Sério? Achei um Boa Boa Achei um Deve ter outro aqui Não tem Ô louco Tem como entrar no elevador aqui velho Cê é louco Sai daí E aí mano Mas tá pra lá o palha isso velho Deixa eu ver aí então É aqui ó É deve ter andado mais pra cima velho Porque pra cá não é É aqui ó Vamos lá Vamos porta Abre Boa Tem mais um pra lá viu Lá pra trás Então acho que estão todos lá em cima agora não? Não dá pra subir aqui em cima? Ah dá Não Não dá Tem uma leve abertura aqui ó E agora? Será que derrubar isso daqui? Será? Não Tá ó Aqui tem marcação pra mim Falando que tem mais coisa pra cá ó Deixa eu pegar esses itens no chão aqui velho Mas pra cá parece não ter nada velho Calma Ó Lá pra cima Tá dando um medinho essa daqui hein É Pesadelo Normal Ó meu pau aí mano Zumbis morrendo pro pau rosa mano Tá por aqui Ó Porta mala de carro Farinha Pô é açúcar Mano tem a marcação amarela aqui Só que não tem nada por aqui Pois é Achei mais um Faltam três Tá agora Fala que tem um aqui pra trás de mim cara Mas Por aqui também não tem nada Aqui é pra ter um também ó Na van Tá na van Achei Boa mano Não acho que pesadelo agora já era velho Tem Ah deve estar tudo dentro da van então Tá aí? Não Ó aqui tem mais um ó Na marcação Também não Vem nessa van aí Eita parede Morre Caralho É por aqui Acabaram os zumbis Acabaram os pesadelos Agora é só música tensa e É mano Mas tem que estar por aqui Esse negócio Tô procurando aqui Também Mas não acho nada velho Tô vendo esses porta mala dos carros aqui ó Ó tá mais dois ainda velho Mais dois Ah deve tá um aqui ó Nessa van Vem Não não tem Não? Não Caraca mano Acho que tá lá em cima hein Aqui ó Porta mala achei Boa mano Faz tudo de aí Tá mais um tá nessa área aqui ó Tá nessa área Então porta mala aqui ó Que não Médico Cano Achei achei Foi boa Boa mano Ah foi bem de boa Tirando os pesadelos do começo Foi bem de boa É mas você imagina se a gente vinha aqui Sem arma boa? Isso é louco Já era mano A gente ia ficar umas 10 horas aqui velho Vamos sair aqui galera Como sai daqui agora? A gente sai aqui Tem que ser aquela marcação lá Acho que no mesmo lugar que nós entramos velho Vamos lá então rapidão Ô pera aí Vou pegar os itens aqui Ui Tá vivo Que viado Cara Não velho Um zumbi aqui todo morto Aqui daí apareceu Tá ligado? LB para finalizar o zumbi Sim E o bicho pulou em mim Mas que Arrumpado Tava rastejando Tava semi morto mano Cadê você? Pera aí Acho que aqui sai ó Deixa eu ver Não também não Ué Deve ter uma marcação amarelo velho Pra sair Só que eu não estou vendo Ó Eu tô arrumando uma caixa difícil aqui Pera aí Vai sair um pesadelo dentro da caixa mano É perigoso mesmo velho Imagina Fala você mexeu na caixa de comida do pesadelo Cê é louco Opa Mais um pau rosa aqui ó Você quer um pau rosa? Ah não vai ter pra mim né Dificilmente o que tem pra você Tem pra mim Eu drogo pra você então Pau rosa Eu achei a saída aqui Pera aí Deixa eu ir aí Pelo menos já sei onde a saída Pera aqui Tô indo aí Não tá vindo não Tô indo Tá indo aqui Aqui pera aí Preciso jogar alguma coisa fora aqui Vamos Quebra ossos Não Cadê o meu pau rosa? Brilho do imperador ó Esse aqui ó Pau rosa mano Boa Onde que sai? Aqui? É aqui pra cima ó Conseguirem chegar na torre a tempo Direjam até o local Só pular aí ó Se tem os armas bem farpados Você não vai conseguir pular Eu acho Tem que jogar o gancho Boa mano Aqui ó Entrem no chão aqui não? Nossa não tem nada Aqui ó Tem nada Fale Fale com Irving Refeição decadente Aquelas missões de desafios Ah sim Pois é galera Agora é o seguinte galera Acabaram aqui pra gente as missões secundárias E também quarentenas A gente já fez um vídeo achando que era a última quarentena Uma que apareceu Mas não era tá? A verdade a última era que é essa daqui Mas pode aparecer mais Quem sabe A gente não sabe né? Sim E esse jogo cada hora que você vai andando no mapa Aparece mais alguma coisa? É mano Isso é bom velho Tem as DLCs também né Mas não sabemos quando que vai sair né Nossa Nossa um grandão aqui Caraca Fazer morro Ai caraca Nossa cara Esse taco de beisebol é bom cara É o rosinha mano É os cara Ó ó ó ó Olha que eu vou fazer um patê de cuspidura Ó ó Ó Ó Tem carne hein velho Olha que delícia Assim que amansa 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 É amansando bife mano Que bom galera Então é isso aí Nós vamos ficando por aqui Se você curtiu esse vídeo Deixa um like e um favorito aí E Se você conhece mais alguma coisa que a gente não fez ainda Deixe nos comentários Que a gente pode fazer Beleza galera Então é isso aí Nós vamos ficando por aqui Se você curtiu o like favorito Valeu Ó Fala um tchau aí ative Valeu galera Então é isso aí Valeu E fui Tchau 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 Tchau